Esse é o DJ W5, pô, tem que respeitar É sexta-feira e eu vou Eu vou encostar no baile da 17 É sexta-feira e eu vou Eu vou encostar no baile da 17 E as pirigat, pirigat, pirigat Curtindo o mandelão, pensando até o chão E as pirigat, de portão na mão Curtindo o mandelão, pensando até o chão E elas vêm daquele jeitinho Jogando a raba em cima de mim Jogando a raba em cima de mim Jogando, 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 jogando a raba Jogando, jogando a raba em cima de mim Vai sua, sua fobosa Vai sua gostosa E eu vou sarrando no bundão dessa gostosa Vai sua gostosa Vem sua fobosa E eu vou sarrando no bundão No bundão dessa gostosa É sexta-feira e eu vou Eu vou encostar no baile da 17 É sexta-feira e eu vou Eu vou encostar no baile da 17 E as pirigat, pirigat, pirigat Curtindo o mandelão, pensando até o chão E as pirigat, de portão na mão Curtindo o mandelão, pensando até o chão E elas vem, daquele jeitinho Jogando a raba em cima de mim Jogando, 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 jogando a raba Jogando, jogando, jogando a raba em cima de mim Vai sua, sua fobosa Vai sua gostosa E eu vou sarrando no bundão dessa gostosa Vai sua gostosa Vem sua fobosa E eu vou sarrando no bundão No bundão dessa gostosa No bundão dessa gostosa